Viu, depois o nego fala que nós não faz porra nenhuma. Olha o look que nós temos que encarar aí, ó. Tá tudo, ó. Morda aí, é feito com o cazardinho. Rapaziada, grande de tudo. Se inscreve no canal, deixa muito like. Uh! Se embora pro vídeo. Então, rapaziadinha, hoje é Páscoa. Antes de tudo, muitas... Muita... Ih! Feliz Páscoa pra todo mundo. E, rapaziadinha, você que não conseguiu ganhar o seu ovo de Páscoa, caixa de bombom, não fica triste, não, mano. Não fica triste, não. Dá um abraço bem apertado no seu pai, sabe? Dá um abraço bem apertado na sua mãe, um beijo na sua mãe. Pô, velho, não fica triste, não. Diz melhor. Rapaziadinha, pô, os caras marolam, mano. Ô, não tem amigo. Não tem amigo, porque, pô, vários que falaram, tamo junto, mano. Qualquer coisa, eu tô aqui. Cadê? Quando eu mais precisei. Cadê? Todo mundo evaporou, ó. Sumiu. Por isso aí que eu falo, mano. Por isso que eu falo. Eu não confio em ninguém, mano. Não confio em ninguém. Agora eu tô focado no meu canal, entendeu? E outra? Tem uns vacilão aí que já vem invejando de mó tempão. De mó tempão. Pô, velho, cheio de conta pra pagar, tá ligado? Cheio de conta. Pô, várias coisas acontecendo e nego inveja a nós. Nós fudido, nego inveja a nós. É incrível. É incrível. Então, rapaziada, vou focar no meu canal, entendeu? Vou focar no meu canal. Porque, pô, meu canal, eu sei que lá na frente, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, entendeu? Vai dar tudo certo e eu vou estar ajudando um por um que me desmereceu, pô. Anota aí. Tamo junto, hein, família. Muito obrigado por tudo. Olha o tanto de inscritos que nós já somos juntos. Olha o tanto de inscritos que nós já somos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Somente agradecer a Deus por tudo. E por vocês também. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado. 260 inscritos, rapaziada. 260 inscritos assiste eu. Eu bosta aqui, ó. Uh! Muito obrigado mesmo, bô. Tô feliz demais, tô feliz demais. Tô feliz demais.